Pereira ajeitou com carinho, partiu, Dela Cruz, pé direito! Dela Cruz tá bem, não? Tá? Não vi nada de futebol, mano. Você ia ver agora. Sobe o baixo. É do Flamengo! E lá vem o Bruno Henrique com a bola dominada, fez o toque no meio do Gerson, roubou pra Rascareta, dominou, bateu cruzado! Essa odd 44 aqui do Sampaio. Na hora que ele domina com o pé direito, ela sobe, ele tenta bater cruzado. Aí foi pra 45. ...de canhota, acaba não pegando bem na bola. Um detalhe, pra você, um repeteco. No toque do Gerson, ele dominou, faz o tapa no meio, o bom domínio, o giro, sobrou pro Gabriel, bateu! Caralho, que pegado! Esquerda bateu cruzado, bateu pra fora! Ele bate de perna esquerda, ela passa na frente do gol do Leandro. Vai em linha de fundo, é tiro de meta. Por ali o Gabriel, bola rolada pra ele, é batida! Pegou o Leandro! A bola desviou no meio do caminho, uma marretada! Espalmou o goleiro, na verdade, tirou com a perna, o toque de cabeça, volta! Até no centro do gol, o Leandro faz a defesa! E o Wesley tá pedindo bola aqui, ó! Lançamento pro Wesley na direita! Tem cruzamento, o rasqueiro deixou passar, batida! Caiu pra fazer a defesa do Leandro! Pelo que o Golch é, tipo... É que nem a casa da TV, né? Tipo, um canal de internet, né? Então, cara, é foda, né? Porque isso não é da conta do torcedor. O torcedor não... Tipo assim, foda-se, tá ligado? Ele quer ver um produto de qualidade, ele tem razão. Só que, pô, moleque, tem alguns problemas que acontecem. Que... Porra, moleque, tu vai ver mesmo o que aconteceu? E, porra, foda, né? Não tem o que fazer. O bagulho é doideira. Vem um sinal da puta que pariu, que dá um problema, o caralho... É foda. Voltou, né? Voltou a fazer gol, né? Logo antes do jogo contra o Vasco, né? Troca o meu pai pela sua camisa? É isso que tá escrito ali, pelo amor de Deus? Troca o meu pai por uma camisa autografada do Arrascaeta. Maneiro. Tá aí. Caralho, mano. Tá valendo nada. Agora, um bolinho do Arrascaeta cairia bem. Porra, que é bom demais. Porra. O Arrascaeta deu os passos pra trás. Autorizada a cobrança. Vai partir pra cobrança. Leo Pereira bateu. Bateu pra fora. Pegou de perna esquerda muito forte. A bola passa por cima do gol do Leandro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.